Olá, minhas florzinhas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Patrícia Roberta e no vídeo de hoje eu trago pra vocês... Eu, na verdade, eu tô ensinando pra vocês a forma que eu edito as minhas fotos. Vocês sempre me perguntam lá no Instagram como você edita suas fotos, quais aplicativos você usa, como faz, berê, berê... Pronto, acabou o mistério. Se você gostar desse vídeo, já deixa teu like, porque ajuda muito na divulgação do canal. Se você aqui é novo, gente, por aqui, ó, vamos conversar. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Clica aqui, ó, nesse botãozinho que tem aqui, inscrever-se. Clica, clica, por favor. Clicou? Ativa as notificações, deixa tua opinião aqui sobre o vídeo e me segue lá no meu Instagram pra notificar... Já vou adiantando que lá no Instagram eu dou muitas dicas que eu mandou aqui no YouTube, tá, gente? Eu quero ter vocês perto de mim, tá bom? Se gostar do vídeo, não esquece de deixar teu like no novo pra esse vídeo, porque eu falo demais, né, minha gente? Vamos pra esse vídeo, vamos, 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 vamos lá. Gente, eu sempre começo editando minhas fotos pelo FaceTune, daí eu abro a foto e vou sempre, primeiramente, em suavizar. Suaviza o rosto, que é onde eu tenho muito poro dilatado. E depois, em seguida, eu vou embranquear. Pra quê? Eu branqueio todo o fundo. Mesmo que o fundo seja branco, eu branqueio mais ainda. Porque dá um outro, outra vibe na foto. Em seguida, eu vou em detalhe e destaco tudo que eu quiser destacar. Eu destaquei o óculos, depois eu vou em filtro, luz e clareio a foto. Depois eu salvo, tá prontinho. Depois eu vou pro Vesco, gente. Escolho a foto que eu editei, né? No Vesco tem a opção de você copiar uma pré-definição de outra foto que você queira e já colar em cima. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço mais ou menos a edição no Vesco, tá? É o filtro que eu vou usar agora, é o A5. Nas minhas próximas fotos vai ser o A5. E eu diminuo a intensidade dele, pra não ficar muito forte. Diminuo a intensidade do efeito. E depois que eu fiz isso, eu vou nas outras configurações. Que é pra mexer no contraste, é pra mexer na exposição. E vou alterando tudo. Logo mais no vídeo, eu vou deixar pra vocês um videozinho menor, mostrando quais são as pré-definições que eu deixo salvo no Vesco. Porque eu sempre vou usar ela. Depois disso, gente, eu vou pro Lightroom. Aí eu vou em luz e faço a alteração de exposição. Faço todas as alterações, porque o Lightroom, ele é ótimo, gente. Pra dar luminosidade na foto. Depois eu vou em cor. Aí eu vou em cor, vou em miste, gente. E vou alterando pra cada cor que tiver na foto. Tem uma opção aqui e a gente aumenta ou diminui. Aí vai dar uma super diferença, como vocês podem ver aí na calça, como ficou mais escura. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu edito uma selfie. Eu vou no Facetune suavizar, suavizo o rosto, né? Tiro todas as marquinhas. Depois, gente, eu vou em detalhes. E detalhe, eu destaco onde eu quero. No caso aí, eu destaquei o boné. Depois eu vou em branquear. E branqueio todo o fundo, da forma que eu mostrei pra vocês na edição anterior. Depois que eu branqueei todo o fundo, gente, tá aí um detalhe. Eu vou em luz, clareio. Aí, ok, dou ok. Depois eu vou em luz novamente, em exposé. Que aí vai deixar a foto toda branca. Aí eu vou na opção tirar e vou deixar branco só a parte do fundo. Aí eu vou na opção tirar e vou apagando aonde eu não quero branco. Que no caso, é no meu rosto. É, deixo branco só o fundo, pois eu salvo a foto. E tá aí a diferença pra vocês verem. Depois eu vou pro vesco e já vou copiar a edição de uma foto anterior e colo nessa foto. Depois eu vou para o Lightroom e faço a mesma coisa. Clareio, dou toda a luminosidade pra foto. Fica uma foto muito bonita. E faço toda a diferença. Depois eu vou em cor, miste e na luminância, gente. Pra vocês verem aí. Na luminância do vermelho. Quando você tá com o batom vermelho, ele escurece. Dá um destaque totalmente diferente no batom, como eu tô mostrando aí pra vocês. Então, é bem legal essa dica. Essa é a pré-definição, gente, do vesco. Tá? Eu tô usando sempre essas mesmas opções aí pra vocês verem. Tirem print, aproveitação aí. Tô sempre usando essas mesmas pré-definições. Depois eu vou lá pro Lightroom novamente. Destaco o que tem que destacar e salvo a foto. E é desse jeito que eu edito minhas fotos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.